Pois é, né, Adalto? Porque você sabe, eu sou mãe e trabalho fora, e aqui eu encontro tempo para cuidar de mim. Isso é muito importante. E você? Pois é, Carol. Eu poderia ter escolhido vários outros bairros, mas eu escolhi o bairro Grande por acreditar em todo o potencial que ele oferece. E eu estou muito feliz. E aqui tem o pet da Thalita, que é super transado e oferece de tudo. Thalita, conta pra gente. Aqui tem desde o banho até o cuidado com a saúde do seu bichinho. Professor, duas coisas me chamaram a atenção na sua fala. A praticidade em ter o serviço e o comércio perto, e a tranquilidade em fazer tudo a pé. Por que vamos combinar? Todo mundo merece uma pausa no seu dia. E eu gosto de curtir esse momento aqui no Café da Silvia. Porque não é qualquer café. O café é especial. É isso mesmo, Liliane. O nosso propósito é fazer com que o cliente viva uma experiência excepcional através do café. Tudo pra fazer com que essa sua pausa seja um momento único. Então, Mônica, eu sou uma pessoa que adora praticar exercício físico. E ter isso pra mim no bairro Gramberi não tem preço. E eu queria aproveitar que eu estou aqui e fazer uma aulinha. Vamos lá? Bora, Hugo. Eu quero ver seu nível de treino agora. Bora. Nossa! Estou aqui com o Irã, que há mais de 40 anos montou o seu negócio aqui no bairro Gramberi. E aí? Preciso falar mais alguma coisa? Rapaz, 40 anos no bairro Gramberi. Fiquei muito curioso. Me conta isso. Tem muita história pra contar. Mas se eu for ficar aqui contando, eu vou ficar aqui o dia todo contando. E eu só tenho que agradecer o bairro, porque o bairro cresceu, eu cresci junto com o bairro. Nada melhor do que vir aqui pro bairro viver essa história também. Então, gente, esse aqui é o Gramberi. E a gente resolveu contar um pouquinho da história desse bairro pra vocês. Mas só um pouquinho. E se o que a gente te contou fez sentido pra você, aproveite o convite do Irã e venha conhecer tudo o que o Gramberi tem pra te oferecer. E quem sabe a gente não arrume um lugar bem bacana pra você morar aqui. Agora repete. A gente tá cortando mesmo. Saúde do seu. Bora. Eu não fui não, só dei uma finalidinha. Mais um? Vamos mais um. Agora eu gostei. Vamos lá. Riu não, Ricardo. Riu no pão, hein?